Oi! E aí, galerinha do segundo ano, como é que vocês estão? Vamos para a nossa aula? Vamos lá? A nossa aula de número 89, dia 15 de junho, terça-feira, a nossa área Matemática e Ciências da Natureza. E o tema de hoje? O sol e os seres vivos. Vamos lá? O nosso calendário, que você já sabe o ano. Qual é o ano? Isso mesmo, 2021. O mês é o sexto mês do ano, mês de junho. A nossa data é 15. Aí, presta atenção, quantos dias nós temos no mês de junho? 30. E 15 é a metade do mês. Já chegamos no meinho, meinho mesmo, no mês de junho. Porque 15 mais 15 é 30. Nós vimos na outra aula que o sol, o sol é muito importante para todos os seres vivos. Sem o sol, a gente nem existiria. Mas, apesar de todos os benefícios, é necessário nós evitarmos a exposição excessiva e tomarmos certo cuidado com a nossa pele e com os nossos olhos. Existem horários específicos para a gente poder sair. E sempre que a gente puder usar o protetor solar, um boné, um chapéu ou um óculos. Olha só a dica, né? Então, protetor solar, óculos escuros, bonés e chapéus são tão importantes quanto saber o horário correto de sair. E com os raios do sol, tem uma curiosidade para você. A luz do sol, quando ilumina e aquece algo de cor clara, seja papel, plástico, tecido, um carro, uma moto, a energia, ela é absorvida bem rapidinha. E a luz do sol ilumina e aquece algo de cor escura, aquela luz vai fazer o contrário. A energia vai ficar acumulada e aquele objeto ficará bem quente. Você já passou por isso? Você vai na rua, na padaria, algum lugar que o sol está quente. E você vai com a roupa clara, você acha que está mais fresco. Mas quando você vai com a roupa escura, azul marinho, preto, bem escura mesmo. Você já reparou que parece que faz mais calor? A gente fica suado. Por quê? Porque nas superfícies claras, o sol clareia, ilumina, aquece e aquela superfície clara vai pegar aquela energia que vai absorver. Já as superfícies escuras, ela vai manter aquela energia bem ali. Olha só. O sol e duas superfícies, uma clara e a outra escura. E os raios do sol vão bater nas duas da mesma forma. Se fosse 10 horas da manhã, seria o mesmo sol, o mesmo calor, a mesma quantidade de raios solares. Só que na superfície branca, a superfície pega, absorve. Pronto. Na superfície escura, retém. O nome disso é reflexão. O sol bate, ela absorve e remete. E aqui é a absorção. Ela vai absorver, e vai manter. Você acredita nisso? Ah, tá duvidando? Faz o teste. Vamos entender melhor sobre esse assunto e você vai ter que fazer esse teste em casa. Entendendo melhor sobre absorção, que é guardar, e reflexão, que é devolver. Olha só. Era uma sexta-feira de tarde quente, ensolarada, e todos soavam demais. Quando os times chegaram ao estádio. Eles vestiam os uniformes, como este. Que fossem estes uniformes? Preto e branco. Os torcedores perceberam que o desempenho do time de preto tinha diminuído, mesmo jogando melhor do time de branco. O primeiro tempo encerrou e os jogadores estavam mais cansados do que os jogadores do time de branco. No intervalo, o capitão do time percebeu que a sua camisa estava muito quente, mas as meias que eram branca estavam numa temperatura boa. Quando o técnico soube disso, trocou as camisas dos seus jogadores e eles voltaram ao jogo e a partida foi bem melhor. Essa é a experiência que você vai fazer em casa. O capitão do time percebeu que a camisa que era escura estava bem mais quente do que as meias que eram claras. Em casa, você vai escolher três itens. Brinquedo, copo, peça de roupa, um boné, o que você tiver à sua disposição de cores claras e escuras. Podem ser os objetos ou peças de roupa. Agora tem uma coisa, não pode ser de metal, porque quando o metal fica exposto ao sol, ele esquenta e pode machucar suas mãos, tá bem? Então, número dois. Coloque os itens em um lugar que tome bastante sol e anote a hora em que os colocou. Você vai pegar o seu bloquinho e colocar. Se você colocou oito horas, coloca oito horas ou nove horas. Uma hora depois, volte e passe a mão nos itens. O que que você vai fazer? Você vai perceber as modificações, o que que aconteceu nas superfícies claras e escuras com o toque da sua mão. E você vai anotar. Se você colocou um objeto claro, você vai colocar o que foi, a cor e se ele ficou muito quente, se ele ficou mais quente do que o tipo de cor clara. Quem foi que ficou muito quente, tá bom? Assim, os que foram de cor clara, você vai perceber a temperatura de uma forma e os de cor escura de uma outra forma. E eu quero que você anote isso bem direitinho e depois você vem aqui e conta pra mim o que foi que você sentiu ao passar a mão sobre esses itens. Ó, tava lá aquela partida o calor bem forte, né? E depois daquele calorzão que fez durante a partida, caiu uma chuva fininha e surgiu no céu um lindo arco-íris. Vocês sabem como se forma o arco-íris? Porque a gente vê no céu lindo aquele arco colorido. Mas você já parou para pensar como é que aparece no céu? Vamos ver? Vamos descobrir? Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre como é formado o arco-íris. O arco-íris nasce de um encontro entre a luz do sol e as gotas de chuva. E é por isso que ele só aparece se tiver chuva caindo e sol brilhando ao mesmo tempo. A luz do sol, que é branca, é feita de todas as cores. Mas para que as cores sejam separadas, é preciso que a luz encontre uma gota de água. As nuvens de chuva são feitas de muitas gotas de água. Por isso, quando mais estiver chovendo ou mais perto de você, maior poderá ser o arco-íris. O arco-íris é formado por sete cores. São elas o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Alguma dessas cores são resultado da mistura de outras. Por exemplo, o vermelho com amarelo dá o laranja. O amarelo com azul dá o verde. O azul com violeta dá o anil. Se você não conseguir distinguir essas sete cores quando observar um arco-íris, não tem problema, pois dependendo do ângulo que você vê, nem sempre todas as cores são perceptíveis. Gostaram de aprender um pouco mais sobre o arco-íris? Entendeu por que o arco-íris só aparece em dias de chuva e ensolarado? Porque a luz do sol precisa passar por dentro das gotinhas de água e emitir os faixos de luz coloridas, que são as cores do arco-íris. Legal, né? Depois daquele carlosão já sabe que surgiu o arco-íris. Então, vamos pintar os quadrinhos na sequência das cores do arco-íris. Quais são as cores que estão aqui? Então, vermelho, amarelo, verde e azul. Qual é a próxima cor? Qual é a próxima sequência? A sequência é uma série que se repete, tá bom? Então, vamos lá? Vermelho, amarelo, verde e azul. As mesmas cores daquele que está ali. Vamos de novo? Olha. A gente tem que perceber que nas sequências de formas, nas sequências de cores, elas têm uma ordem e um segredo. Ali foi vermelho, amarelo, verde e azul. E esse segredo, essa sequência vai ser repetida até onde acaba o local a ser preenchido com essa sequência. Olha só. Vermelho, amarelo, verde e azul. Essa foi a sequência de cores. Foram quatro cores que nós utilizamos. E nós repetimos a sequência até terminar o nosso percurso a ser preenchido. Agora, nós vamos utilizar números na sequência de cores. A Pró colocou um, dois, três e quatro. Olha só. O vermelho, ele está distante do outro vermelho. Quantos espaços? Vamos contar? Um, dois, três. O número um até o número quatro. E agora nós vamos completar essa sequência. Vamos lá. A sequência vai de um até vinte. Olha como a Pró colocou aí embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Até o número vinte. Quem vem depois do quatro? O cinco. Olha só. A sequência de todas as cores. Você vai perceber que a distância de um para o outro vai ser quatro pulinhos, quatro passos, quatro tracinhos. Ó. Número um, dois, três, quatro. Um mais quatro. Cinco. E nós vamos completar essa sequência. Você vai aqui, ó, na linha onde a Pró colocou os números de um a vinte e vai pular três casinhas. Ó. E a próxima vai ser o número que você vai completar. Número um vermelho. Dois, três, quatro. Qual vai ser a próxima sequência do número vermelho? Vamos conferir? Já tenho cinco. Seis, sete, oito. Treze. Treze. Vamos pular três casinhas. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Deu número dezessete. E vamos pular mais alguma? Não. Olha quantas casinhas vermelhas nós temos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Já completamos a numeração das nossas casinhas vermelhas. Agora nós vamos para qual cor? Vamos para a amarela? A amarela tem o número dois. Então, vamos pular a mesma coisa. Olha na linha. Vamos lá? Três, quatro, cinco, seis. E vamos pular novamente. Seis, sete, oito, nove, dez. Vamos agora pular mais outras casinhas. Vamos lá? Dez, onze, doze, treze. Isso. Precisamos pular outra casinha? Vamos ver? Precisamos. Aqui, são cinco casinhas amarelas. Nós só temos quatro. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Agora nós vamos para qual cor? Nós já usamos a vermelha, já usamos a amarela. E agora nós vamos para a terceira cor. Qual é? Verde. E o número é? Três. Vamos lá? Três. Quatro, cinco, seis. Nós estamos pulando de quatro em quatro. Veja se não é esse o segredo da nossa sequência. Ó, três mais quatro, sete. Então agora vamos fazer sete mais quatro também. Sete, oito, nove, dez, onze. E use mais quatro. Doze, treze, quatorze, quinze. Ainda temos mais um quadradinho verde. Qual será o número dele? Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Viu? A nossa sequência de cores e a nossa sequência numérica estão bem ajustadinhas. E agora qual a cor sobrou para a gente trabalhar? A cor azul. A quarta cor que nós trabalhamos. E nós vamos pular novamente de quatro em quatro. Até a última casinha que é a vinte. Vamos lá? Quatro, mais quatro. Cinco, seis, sete. Oito. Oito mais quatro. Nove, dez, onze. Doze. E doze mais quatro. Treze, quatorze, quinze. Dezesseis. Dezesseis. Falta só mais uma casinha e a gente completa a nossa sequência. Vinte. Ó, dezesseis. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Viu? Nós trabalhamos cores, a sequência. Trabalhamos a ordem crescente de um a vinte. Nós conseguimos fazer sequência de números pulando de quatro em quatro. Olha que legal. Mas agora chegou um desafio para vocês. De cores e números. O primeiro desafio é pintar os quadrinhos da imagem ao lado aqui, que está com a seta, com as cores que correspondem aos números dessa pequenininha aqui. Tem que ser na mesma ordem. A Pró colocou a seta, que é para você lembrar que vai pintar da esquerda para a direita. Nós vamos completar. Qual é o primeiro número? O número um. Qual é a cor do número um? Isso. Ao lado do número um. Qual é o número que tem na imagem? Por isso que a Pró colocou a setinha. Não é para pintar como a ordem da legenda. É na ordem do quadrinho embaixo da legenda. Está bem? Um. Número quatro. Qual é a cor do número quatro? Amarelo. Número seis. Qual é a cor do número seis? Laranja. E agora, embaixo do número um, tem o número três. Qual é a cor do número três? Azul. Embaixo do número quatro, tem o número dois. Qual é a cor do número dois? Verde. Embaixo do laranja, que é o número seis, tem o número cinco. Qual cor é o número cinco? Preto. Olha o número cinco novamente. Você percebeu que a gente seguiu a ordem da esquerda para a direita? Sempre da esquerda para a direita? Muito bem. E nós temos que obedecer o que está pedindo ali. Número cinco. Número cinco. Que cor é o número um? Vermelho. E o número três? Qual é a cor? Azul. Se você pudesse pegar um lápis e pintar aquele que está numerado, ele ficaria igualzinho a esse aqui, que a Pró multou os quadradinhos coloridos. Vamos para o próximo desafio. É a mesma legenda, as mesmas cores. Só que agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai observar as cores e colocar os números no espaço certinho, que equivale àquela cor. O primeiro quadradinho da esquerda para a direita, no canto superior, é amarelo. Qual é o número da cor amarela? Quatro? Muito bem. Ao lado de quatro, tem a cor vermelha. Olha na legenda qual é o número da cor vermelha. Número um. E o verde? Qual é o número lá da cor verde? Dois? Muito bem. Embaixo do número quatro. Vamos começar novamente da esquerda para a direita. A cor laranja. Qual é o número da cor laranja? O número seis. A cor preta. A cor preta na legenda é que número? O número cinco. E o azul? Três. Você entendeu a lógica da brincadeira? Muito bem. A gente tem que observar a legenda, o número e a cor, para preencher corretamente esses espaços. Se aqui é azul, lá é o número três. Então, nesse quadradinho, o número três. A cor é amarela. E na legenda, ele é o número quatro. E o preto, e o último quadradinho, o número cinco. Você pode fazer essa brincadeira em casa, viu? O terceiro desafio. A gente vai completar a sequência também. Só que esse está diferente. Tem três, pula um. Três, pula um. Três, pula um. São três de uma cor. Agora, observa depois do azul, o que aconteceu? Vai ser um espacinho, um espaço preto e quatro de outra cor. Ali é o final da nossa sequência. Então, vai ser três verdes, um branco. Três vermelhos, um branco. Três amarelos, um branco. Três azuis, um preto. Quatro violetas, roxo. Um branco, um preto. Aqueles que estão em branco, nós vamos preencher com as cores iniciais da sequência. Então, depois do preto, virão quantos? Três verdes. Completamos três verdes. Qual é a sequência? Um em branco. Três vermelhos. Um em branco. Essas sequências são muito boas para deixar a gente com o cérebro, ó. Bem presquinho, pensando bem rápido. O nosso próximo desafio era responder de acordo com o que completamos. Como a Pró foi falando para vocês, a resposta ficou assim, do jeito que nós preenchemos. Três verdes, um branco. Três vermelhos e um branco. Se eu tivesse mais bolinhas ali para você colorir, qual seria a próxima cor? E isso, muito bem, seria a cor amarela. Aí a gente presta atenção para poder preencher a sequência corretamente. Bom. Sequência pode ser de formas, quadrado, círculo, triângulo, coração, sozinha, estrela. Sequência pode ser de cores, como nós trabalhamos. Num time de futebol, existe uma sequência nos números das camisas. Nos nossos documentos, os números têm uma sequência. Até mesmo, no dinheiro que circula no país, eles têm uma sequência numérica. Neto mora num prédio de seis andares. Cada andar tem quatro apartamentos que são numerados de acordo com o número de cada andar. Tem o primeiro e no primeiro andar está numerado assim. Tem 101, 102, 103, 104. Primeiro andar e os números dos apartamentos começam com o número 1. E agora nós vamos preencher. Lembra que a gente precisa ouvir com atenção isso. Se o primeiro andar começa com o número 1, o segundo andar vai começar com qual número? Vamos ver? O segundo andar. 200, 201, 202, 203, 204. E o terceiro andar. Quais serão os números? Coloca ainda no bate-papo pra gente ver depois se você acertou tudinho. Vamos lá? Terceiro andar. Qual vai ser o primeiro número? 300, 301, 302, 303, 304. Quarto andar. O quarto andar vai começar com qual número? Isso. Com o número 4. 400, 401, 402, 403, 404. No quinto andar. No quinto andar vai começar com qual número? Muito bem. É uma sequência a partir do número do andar. Então o primeiro número vai começar com 5. 500, 501, 502, 503, 504. No sexto andar, 600, 601, 602, 603, 604. Esses números são números grandes, não é verdade? A gente já trabalhou unidade de 1 até 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 1 até 9 são as unidades. Nós já conhecemos as dezenas, que são os grupos de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Essas são as nossas dezenas. E quando a gente pega mais um grupo de 10 e completa as 10 dezenas, ela não vai ser mais dezenas. Ela vai ser centenas. E ele vai ter três numerozinhos. O da direita a unidade. Aqui está no centro, no meio, a dezenas. E o do lado esquerdo, a centenas. Então, a partir do número 100, nós vamos escrever os números com três algarismos. 100 é 1, 0, 0. Essa é a centena exata. Todas as vezes que terminar com os dois alunos. Na casa da unidade, na casa da dezena. Olha aqui. 100, 200, 300, 400, 500. E nós ainda temos 600, 700, 800, 900. Essas são as centenas exatas. Fechadinhas. Como as dezenas exatas também. E nós, quando vamos escrever as centenas, nós precisamos perceber que, quando fala das unidades, a gente vai ter um zero no meio. Olha, 200, 201, 202, 203. Neto percebeu que os números dos apartamentos são maiores que os números que ele já conhece. Então, ele resolveu escrever assim, numa tabela para registrar os números novos. Ele registrou a casa de 200 até 210. Vamos ajudar-o a preencher as outras? Vamos lá? A casa dos 300, como vai ficar? 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310. Essa tabela que Neto fez vai do número, que é a centena exata, até a primeira dezena desta fileira. Vai terminar em 10. Vamos ver como fica de 400? Olha. E a de 500? E isso vai acontecer em todas as centenas. Bom, eu espero que você tenha prestado bastante atenção. Caso você tenha dúvida, você pode voltar à aula, assisti-la de novo, e aí, tira todas as suas dúvidas. Então, ó, um beijo para você e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.